A vida é uma corrida contra o tempo. Por isso, eu não abro mão de estar bem comigo mesmo, de me sentir confiante e seguro para essa jornada difícil e maravilhosa. O que me motiva é superar meus próprios limites, ultrapassar todos os obstáculos e vencer. Mas melhor do que vencer, é compartilhar a vitória com quem se ama. Pierre Sport, vibrando com suas conquistas. Obrigado.